Azul do céu brilhou O mês de maio Enfim chegou Olhos vão se abrir Pra tanta cor É mês de maio A vida tem seu esplendor A luz do sol entrou Pela janela Me convidou Pra tarde tão bela E sem calor É mês de maio Saio envolver O sol se pôr Horizonte De aquarela Que ninguém Jamais pintou E o enxame De estrelas Diz que o dia Terminou Noite nem se firmou E a lua cheia Já clareou Sombras podem ir Façam favor É mês de maio É tempo de ser sonhador Quem não se enamorou No mês de maio Bem que tentou E quem não tiver Ainda amor Dos solitários Dos solitários O mês de maio É o protetor Boa terra Velha esfera Que nos leva Aonde for No futuro Quem nos dera Que te dessem Mais valor Noite Noite nem se firmou E a lua cheia Já clareou Sombras podem ir Façam favor É mês de maio É tempo de ser sonhador Horizonte De aquarela E ninguém Jamais pintou E o enxame De estrelas Diz que o dia Terminou Boa terra Velha esfera Que nos leva Aonde for No futuro Quem nos dera Que te dessem Mais valor Segundo Seja Veja Seja Pimente